Mas perceba que toda vez que você compara o teu momento atual com o momento que já aconteceu lá do passado, você está perdendo a valiosa oportunidade de fazer diferente, de escolher o que você planta neste agora. Nós sempre temos essa oportunidade de vivermos com base nas memórias ou com base nas inspirações. Quando escolhemos viver com base nas memórias, nós comparamos o momento presente com algo que aconteceu. E aí eu me autoafirmo de uma determinada maneira, como isso sempre acontece comigo. Por que isso sempre acontece comigo? E eu posso modificar isso ao invés de lutar contra o que está acontecendo, eu posso transformar esse momento em algo belo, em algo mais alinhado com quem eu sou. E eu só consigo fazer isso se eu liberar os pensamentos que eu estou trazendo lá do passado. E eu faço isso com o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu fico nessa repetição com consciência, com o único objetivo de me desapegar das memórias, do que já foi.